E aí 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 Claro tá louca E aí 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 Pra você, te merecer, voar sem ver, onde chegar e de lá do céu, formaremos dois em um só, fugirei da chuva. Hoje na primeira janela de terra, a chuva é grande, eu me afolto, a canção só quer me mostrar, eu tô no prazo de barri a cada, pa! Hoje na criaita, tu me vai todo, e antes na criaita do meu lado, todos os filhos de cor e a galera chegou! Vou nascer na madeira, 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 madeira Chegou Claudinha, bagunceira Vou nascer na madeira, joga em cima Tira o pé do chão, vai Chegou Claudinha, bagunceira Vou descer, vou descer Negão que tá do meu lado A dança gostosa levantou a strada Eu tô no rancho de calinhos, é caramba Vou te dar uma ideia na programação do lado E essa galera do meu lado Todo mundo vira o pé do chão Atrás do trio, olha assim como Eu acho que ia ficar sempre perfeito, sabe o que? Se a gente fizesse uma excursão pro carnaval de Salvador ano que vem Só acho Apenas acho isso Pô, é muito massa ver vocês aqui de cima, viu? Esse menino não é capaz de botar o pião pra rodar Bota a mão nessa cintura O movimento é sexy O movimento é sexy Baixa, baixa, baixa Parou Bota todo mundo o dedo pra direita lá Lá ele Um, dois Todo mundo pra direita Brinha aí pra dentro do que a direita Todo mundo pra encher Pra lá e pra cá Atenção, senhores e senhores Nós iremos todos juntos para a direita e para a esquerda Pulando sem parar no top de três Atenção, prepara Direita pra cá, pra cá Isso é o limite, é Atenção Não, vim pra cá Volta, volta Calma A minha grava essa confusão, viu? Opa aí Atenção Direita no três não vai não Graças a Deus vai me ver muito Vai ficar muito velha Atenção Prepara Um, dois Um, dois, três, direita Segura na caminha Segura na caminha Segura na caminha Segura na quadra do caranguejo Pedro de arca Segura na quadra do caranguejo Só melho no meu deus Olha a roda Faça a roda Se 엄청ando Se boyca Mudrá no mundo Salve a minha grava Vou calor E não tá bom Segura na quadra do caranguejo Segura na quadra do caranguejo como eu te falei, no quarto da princesa, as pessoas esperam, criam expectativa com relação ao artista e elas não percebem de um modo geral que, na verdade, elas se complementam, o artista e o público. Quando o artista começa a achar que ele é grande coisa, a pessoa pública começa a se achar grande coisa, o negócio começa a desandar. Porque, na verdade, a gente que se expõe está a serviço do outro. O nosso exercício diário de amor só existe porque o outro existe. Eu só estou aqui porque você está aqui comigo. Então, eu agradeço a Deus por você estar aqui, por você fazer parte da história que Carlinhos está escrevendo. Carlinhos. 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 Eu não vou te procurar O nosso orgulho não vai Eu fico Vim com o que eu te quero Vem logo Só você, só Eu não vou te procurar O nosso orgulho não vai Tá na cara que não tem ninguém Você me quer dar fora do mundo